Este acidente foi registrado na tarde de ontem no bairro Cristo Rei, em Francisco Beltrão. Consta que um adolescente descia pela rua Santo Antônio de bicicleta quando acabou colidindo frontalmente contra o veículo Chevrolet Corsa que seguia na direção contrária. Era o dia de sorte e o adolescente sofreu apenas ferimentos leves. Foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e, em seguida, encaminhado para atendimento médico hospitalar. A motorista do carro saiu ilesa. Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e registrou o acidente.